Estamos iniciando a oração das 18 horas. Vamos orar e agradecer ao Senhor por mais um dia de vida. Olá, graças e paz, boa noite a todos. Neste exato momento estamos entrando em concordância com o Espírito do Senhor a fim de celebrarmos este grande momento reservado para oração, meditação, fortalecimento do Espírito, sobretudo o fortalecimento da fé. Estamos iniciando a oração das 18 horas. Hoje, 1º de agosto, sábado, o projeto A Marca da Promessa traz para a leitura e reflexão o livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 13. E a palavra diz, a alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. Amém e graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, o coração alegre aformoseia o rosto. Sim, há dias em que nos sentimos mal, rabugentos e mal-humorados. É certo que há muitas razões para nos sentirmos assim, mas uma delas é estarmos tristes. As nossas emoções podem prejudicar-nos muito a nível social, profissional e até espiritualmente. Como vemos no versículo de hoje, quando temos um coração alegre, isso transparece no rosto e em nosso espírito, diante de Deus e das pessoas. Precisamos deixar que o Senhor entre com a sua alegria e preencha todo o nosso coração. Quando permitimos que a palavra de Deus renove o nosso entendimento diariamente, isso também afetará as nossas emoções. Ao buscarmos constantemente a Deus por meio da Bíblia Sagrada e oração, teremos as nossas emoções revigoradas e equilibradas em Cristo. Isso fará com que a alegria de Deus habite em nosso coração, tornando-nos pessoas mais bonitas, felizes e bem dispostas. Preencha o seu coração com a alegria de Deus e a sua graça te embelezará. Amém? Meu irmão, minha irmã, nesta noite trago seis conselhos, seis dicas, seis verdades. Sim, aformoseie o rosto com o coração alegre. Primeiro, a alegria de Deus nos fortalece, rejuvenesce e até embeleza. Esteja contente por ter o Senhor em sua vida. A presença dele é suficiente para alegrar o seu coração o dia todo. Segundo, ore a Deus e agradeça por tudo o que ele fez e por tudo o que irá fazer. Terceiro, leia a Bíblia constantemente. Busque renovação total na palavra de Deus. Ela irá sustentar a sua fé nas dificuldades diárias e não permitirá que o inimigo roube a sua alegria. Gostaria de complementar que fazemos isso todos os dias para que você que está aí conosco diariamente. Temos o café da manhã com Deus, o versículo do dia, a leitura da Bíblia em ordem cronológica, agora a oração das 18 horas. Logo após, teremos o momento de fé. E também encerramos a noite com duas campanhas vigentes. Quarto, tenha em mente a esperança futura. Confie no Senhor em todas as suas promessas. Ele é o mesmo e não falhará. Quinto, compartilhe com as pessoas à sua volta a alegria de pertencer ao Senhor Jesus Cristo. Sexto e último, seja gentil, sorria e deixe transparecer a alegria e o amor de Deus que habitam em seu coração. Amém? Agora feche os olhos. Curva a sua cabeça. Repete comigo a oração para que sejamos abençoados nesta noite. Senhor, obrigado por tudo. Sou grato porque reconheço que o Senhor é tudo o que eu preciso para viver alegre todos os dias. Através da Tua Palavra eu aprendo a confiar e descansar em Ti. Assim posso ter o meu coração cheio de uma alegria que não é passageira nem depende das circunstâncias. Ajuda-me a viver plenamente a paz, a alegria e o amor que o Senhor tem me dado. E que assim a minha vida reflita a alegria plena de Cristo ao mundo. Em nome de Jesus, oramos, agradecemos e analtecemos o Seu Santo Nome. Amém? E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, que palavra tremenda para o primeiro dia do mês de agosto. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe, seja luz na vida daqueles que andam na escuridão. Deus está interessado no Seu amor. Amém? E graças a Deus. Amém. 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 Amém.